Olá, seja bem-vindo à disciplina Educação à Distância e Ambiente Virtual de Aprendizagem do curso de pós-graduação Aperfeiçoamento em Educação Especial Inclusiva. Meu nome é Dulce Leia Marquesi, eu sou professora do Centro de Referência em Formação e Educação à Distância do IFES, o CEFOR, e acompanharei você ao longo da disciplina como professora. Na língua brasileira de sinais, eu sou conhecida pelo sinal que significa dulce. Para que você e outros colegas possam me identificar, inclusive aqueles que possuem deficiência visual, eu vou me audiodescrever. Apareço da cintura para cima, tenho pele morena clara, cabelos lisos, loiros e de comprimento abaixo dos ombros, olhos castanhos e sorriso largo. Eu uso uma blusa na cor azul. Atrás de mim há um painel branco com diversos itens verdes, como lupa, computador, árvores, sinal de libras. Nesta nossa disciplina, com cargo horário de 30 horas, você conhecerá os fundamentos, o histórico e a legislação brasileira relacionados à educação à distância. E aprenderá sobre os recursos e as atividades da plataforma Moodle dentro da temática da Educação Especial Inclusiva. É muito importante que você organize os seus horários de estudo para a leitura dos materiais, interação na sala de aula virtual e postagem das atividades, pois as avaliações fazem parte do processo de construção do conhecimento. Dedique-se, pois o reconhecimento será uma simples consequência deste esforço. Desejo a você uma ótima disciplina e bons estudos! Desejo a você uma ótima disciplina e bons estudos! E santé! B regarding larguração médiathon e bons estudos! Legenda Adriana Zanotto Desejo a você uma ótima disciplina e bons estudos! E calmadio 6H artwork